E aqui com a Eliane Tanelli, hoje a gente começa no artesanato. Eu já fiz os elogios, 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 porque tá uma mais bonita que a outra. Obrigada. E olha só, São José era... Meu pai era devoto dele, né? Era dos marceneiros, né? Seu Jaime, verdade. Ele é o protetor dos marceneiros, não é? E é o padroeiro dos artistas e artesãos. É, então, foi assim uma coisa bem linda, porque me emociona quando a gente lembra do meu pai, né? Você conviveu com ele, né? Então, a gente... Foi muito linda a história dele, né? Então, é isso. Fiquei feliz. Eu tenho as garrafas que o seu Jaime pintou até hoje, né? Ai, que linda. E eu uso todo o Natal, porque eu acho lindo demais. Porque tem história. E por falar em história, você pode criar a sua história com os adesivos que nós vamos mostrar pra vocês hoje. É verdade. E o legal é que você pode criar... Tem... Com desenho por baixo, que você pode fazer, sim, mas você pode fazer a mão livre também. É, olha. Eu devia ter batido foto. Eu sempre falo lá do meu vidro. É, vamos fazer. A gente faz assim, ó. A gente agora tá ficando... A gente faz assim. A gente fala e mostra. Isso. Eu vou fazer o seguinte. Vou mandar um zap pro Carlinhos. Pedir pra ele bater uma foto. Ai, o Carlinhos é nosso salvador. Aí, assim que a foto chegar aqui, eu mando pra vocês verem. É. Mas olha, vamos. O legal do adesivo colorido é que ele é temático. Então, dá pra você viajar em todas as ideias. Fazer o que você quiser pra decoração. E eu trouxe essa sugestão da suqueira, que ela hoje é de plástico. Então, dá pra decorar aquele cantinho lá do festa do aniversário. Quantas pessoas hoje não tomam refrigerante, né? Elas tomam só água. Água saborizada, né? Água saborizada. Ou mesmo suco. Não toma refrito. É suquinho. Então, assim, eu pensei, foi nessa... E agora é verão. Exato. Joga um monte de gelo dentro e faz algo bem gostoso e deixa todo mundo pegar. Não é perto da piscina, pra criançada, porque não tem risco de quebrar, né? Mas é uma sugestão bem legal. Eu gostei. Também. Ó, então, é muito fácil de fazer, ó. O Cezinha falou assim, olha, hoje eu tô aqui, então eu vou te ensinar. Eu falei, não, Cezinha, pode deixar que eu já tô aqui, ó, de conchavo com os meninos. Então, a gente faz o seguinte. São pra você aprender a fazer agora com ela. Vocês trocam experiências ali, ó. Cezinha, obrigada, amor. Ó, então você vai precisar de uma placa de plástico. Essa placa é da técnica mesmo. Eu até vou pegar já um paninho, já, pra deixar aqui, que eu sempre limpo o biquinho antes de começar. Aí você vai colocar em cima de qualquer desenho. Ó, pode ver aqui que eu coloquei em cima de uma folha 4 e imprimi. O desenho é o que eu quiser. Evitar, né, de pegar desenhos que são, né, licenciados e tal, pra não criar nenhum problema. Mas aí você vem aqui, ó, e vai fazer o quê? Você vai copiar o seu desenho com a tinta de contorno preto, ó. É muito fácil de fazer, ó. Ó. A gente já tem uma certa, ó. E sempre limpando o biquinho, ó, porque aí não fica... É como se fosse uma canetinha, tá vendo, ó? Conforme você aperta, ela sai mais tinta. Porque isso aqui é um frasquinho de tinta, né? Então, ó, super fácil. E ainda aqui eu vou colocar o quê? Umas folhinhas. Ó, sempre deixando ela certinha. Eu vou colocar uma aqui também, ó. Bom. Feito isso, eu vou deixar ela secando, ó. Vai secar mais ou menos uns 15, 20 minutinhos. 15, 20 minutinhos depois, vai ficar totalmente seca, exatamente assim, ó. E tem que estar seca pra você ir pra segunda etapa. Porque essa parte do preto, ela se mistura com as outras cores, aí não fica uma coisa bonita, não fica bem feitinho, né? Aí, ó, vou colocar aqui, eu até vou virar essa folha, ó, que eu costumo já até virar. E agora eu vou brincar de colorir, essa parte que é legal pra criançada. Ah, detalhe depois. Esse kit aí, que são várias, ó, são mais de 30 cores. É legal porque o dia das crianças tá chegando. Nossa, que bonita. Dá pra criançada aproveitar com as mães, porque lá em casa, a minha neta que faz comigo. Ó. Aqui eu vou colocar... Só que tu tem quantos anos mesmo? Fez sete. Nossa. E desde pequenininha, eu já ponho ela pra brincar com as cores, com as tintas. Ó, agora eu vou usar uma outra cor aqui, ó. Vou colocar esse magento aqui, vamos ver. Né? Se vai ficar bonitinho, ó. Ela desce, ó. Vou colocar esse aqui magento, ó. Ó, e aí, você vai vindo aqui e vai brincando de colorir o contorno que você fez, ó. Você pode também fazer uma pétala de cada cor. Você vai brincando, ó. E você pode ir trocando os miolinhos, as cores do miolinho, ó. Ó, vocês estão vendo que eu faço com uma camada generosa. Não tão generosa, porque ela demora pra secar. E a secagem dela, depois que você preencheu toda, são 12 horas. Eu faço à noite e vou dormir. No dia seguinte, tá tudo seco. Eu faço isso com a criançada também, tá? E aí, também dá pra você fazer, como tá muito calor ultimamente, gente, não leva 12 horas, tá? Então, dá pra você fazer de manhã com as crianças, depois do almoço já secou. Eu tô vendo, tendo essa experiência lá em casa. Eu tô vendo que você não deixou nenhum espacinho. Não, nenhum, porque senão fica falhas. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar até aqui o cabo da minha tesoura, ó. Eu vou dar só umas batidinhas de levezinho, assim, ó. Só pra uniformizar, aonde... tá vendo como ele fica lisinho, ó? E se tiver alguma bolinha, ele sai. Olha só que belezinha que ficou. Ah, ele perde aquela marca do... Do bico. Da bisnaguinha que o bico deixa, né? Isso, ele fica lisinho. Isso aí é bem importante você fazer, ó. E aí, você percebe que se tiver alguma falhinha ou alguma bolinha, é só você ir lá e tirar, né? Com uma agulhinha e tal. Bom, feito isso, nosso adesivo agora vai ficar secando. Eu vou deixar, inclusive, ele aqui do ladinho. E daqui, ó. Porque agora eu vou ensinar vocês a fazerem o quê? A rendinha aqui também. Ah, eu posso fazer essa outra? Faça, tá aqui, ó. Posso escolher uma cor? A cor que você quiser, ó. Deixa eu até colocar aqui. Aí eu vou fazer lilás pra combinar. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem, ó, que faz parte da decoração, ó. A gente tem tempo. Onde que tá o tempo aqui pra nós ver? Ali em cima, ó. Né? Tá, então dá tempo. Depois tem mais um bloquinho? Tem. Ai, tirei até o que não tirei. Como que abre aqui mesmo? É assim, ó. Você faz um clique aqui, assim, ó. E ele solta. Ah, já senti. Ele faz um cliquezinho, ó. Aí eu vou virar aqui, ó. Eu vou colocar... Ó, eu não vou precisar fazer toda, porque vocês estão vendo que eu vou fazer na metadinha, ó. Eu venho aqui, ó, e aplico a tinta renda. Essa tinta já é mais... É diferente. Ela é opaca. É uma outra... É um outro produto, né? Mas eu vou fazer o que aqui, ó? Uma renda bem neon. Bem pink. Bem coisa de... Cor de... De... Como é que fala? Cor de... De primavera mesmo. Ó. Vou colocar aqui, ó. Vocês podem ver que o biquinho, ele não deixa colocar muito, em excesso, ó. E aí, com a ajuda de uma espátula, você vai preenchendo tudo, ó. Bem... Deixar bem preenchidinho mesmo, ó. Não pode ficar nenhum buraquinho faltando. Porque aonde fica a falha, depois vai ficar um buraco na sua rendinha. E vocês vão ver que super fácil que é pra fazer, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tô fazendo e já tô limpando. Ó, aqui ficou faltando um poquitinho, não tem problema, ó. Eu venho aqui, faço isso e já preencho. Então, não tem desperdício de tinta, ó. Ó, porque conforme você vai passando, ele vai entrando na cavidade do molde. E ela é bem fininha, então, quando seca, ela vai ficar pronta. Bom. Feito isso, ó. A tinta, ela é a base d'água. Então, você já pode limpar ela, ó. Que não tem problema com as crianças e nem com os idosos, tá, gente? Que ela é a tóxica. Bom, feito isso, eu vou deixar secando. Eu deixo mais ou menos umas três horas. Faço de manhã, na hora do almoço já tá tudo sequinho. Então, essa aí são três horas. Isso. A adesivo é... Mais. Doze. Isso. Aí eu vou pegar agora o meu paninho. Agora você vai pegar o seu paninho e vai esperar um pouquinho. Vou. E a gente volta já. Enquanto isso, vamos adesivar aqui. É isso mesmo. Terminei a minha florzinha. Segundo as orientações da minha professora, Eliane Tanelli. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz. Pra ficar diferente do dela, o dela tá... Opa! O dela tá aqui e ficou lisinho já, tem que esperar secar. Aí eu fiz esse aqui do lado. Você percebe que ele tá todo cheio de imperfeições? Olha lá, assim. Tá tudo... De volume, né? Engruvinhado. Então, os voluminhos aí. Aí você falou que tem que dar uma batidinha, né? Isso. Assim? Isso. Assim, ó. Já tá alisando. É, aí tá alisando, ó lá. Viu? Tá bom assim? Tá. Ó. É que o volume de produto que você pôs aí, de adesivo colorido, foi maior. Mas é isso mesmo. Vamos dar uma batidinha com mais forcinha. Ah, com o cabo. Eu não pensei no cabo. Ó, tá vendo como, ó, já alisou? Já ficou mais lisinho. Ó lá, ficou bem lisinho, ó lá. Aí depois você dá mais uma batidinha que já tá secando. Aqui dentro, gente, hoje tá calor, então tá secando bem rapidinho. Mas vocês viram como é facinho de fazer? E até eu fiz. Não, você sempre fez. Gostaram? É que eu acho uma delícia. Ó. Então depois você leva. Vou colocar aqui pra secar, ó. Ó, então, só mostrando pra vocês que um é tinta renda e o outro é adesivo colorido, tá? São produtos diferentes. E esse aqui que eu passei no molde que tá lá secando, você vai precisar passar agora, olha, o álcool 70. Ó, você vai umedecer um paninho com álcool e vai tirar. Eu já dei uma boa limpada em casa pra adiantar aqui pra nós. Mas olha, o que que vai acontecer? Aquelas rebarbinhas, aquele excesso que ficou pra fora do molde, conforme você vai passando, ó. Depois que seca. Depois que seca. Conforme você vai passando, ó, ele já vai tirando, ó, toda essa parte, ó, da rebarbinha. E tem que ser com esse álcool 70. Não adianta passar água, nem aquele outro menorzinho lá, que acho que é o 46, né, Rita? Que foi usado muito aí na época da Covid, né? É dá ou dou Covid? Nunca sei. É, dá, a gente fala dá por causa da doença, né? Dá Covid, dá a doença, Covid. Então é dá. Ó, e aí, você tá vendo? Olha quantas rebarbinhas que saiu, ó. E é o álcool que faz isso. Feito isso, a minha rendinha tá pronta. Ela já tava seca, né? Eu vim fazendo, ó, olha que lindo, ó. Olha isso, gente. Olha a perfeição. E o mais legal, olha, é que ela é impermeável e ela é maleável, ó. Porque ela se transformou numa renda plástica. Olha que 10. E aí, eu vou usar isso aqui pra fazer o quê? Decorar todo a nossa fruteira, ó. Até vou tirar daqui, pra não ficar muito... Muita coisa aqui em cima do nosso balcão aqui. E aí, eu venho agora aqui pra fazer a decoração. O que que eu preciso? Eu preciso cortar ela no meio aqui, ó. Porque eu vou usar um pedacinho de cada lado. Eu vou pôr na tampa. Ó, eu posso usar essa renda. Eu falo que é uma renda coringa. Que eu posso usar tanto ela inteira, como eu posso usar também ela desse jeito aqui, ó. Cortadinha. Isso até fica bonito e fica até econômico. Você pode fazer das duas formas. Fica, fica das duas formas, ó. Dá pra você usar e economizar, ó. Ó, como aqui a gente tem tempo, eu tô cortando ao vivo e a cores, tá? Junto com vocês. É que também tá rapidinho, né? É, então, lembra? Eu falei, ó, é muito rapidinho. Bom, aí eu vou pegar uma cola de silicone ou uma cola universal. Eu já vou passar aqui, ó, na minha tampinha, ó. Deixa eu até tirar daqui, ó. Fica mais fácil, ó. Eu vou passar aqui na minha tampinha um fiozinho da minha cola de silicone, ó. Ó, é bem rapidinho, ó. Não precisa passar muito, né? Eu já vou virar aqui, ó. Eu já vou fazer o quê, ó? Já vou colar. Eu vou colocar ela de cima pra baixo aqui, ó. Eu gostei desse jeitinho que ela vai ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas você pode brincar com ela de baixo pra cima, ó. Acho que foi o da... Ó, vem aqui e dá o acabamento aqui, ó. Super fácil, né, Rita? Eu acho moleza. Ó. Ah, e depois em cada buraquinho desse aqui, ó, cada partezinha dessa, dá pra você começar a brincar. Colocar uma meia pérola, colocar um strass, né? Mas só pra vocês verem que essa aqui já vai ficar diferentinha, ó. Né, ó, vai ficar de assim, ó. Pra baixo, pra baixinho. E aí, eu venho aqui também agora e eu vou fazer o quê? Já umedeci um paninho com álcool. Já passei aqui, ó, no meu vidro, no meu plástico, né, ó. Ó, tirei já toda aquela... É, às vezes a gente tem oleosidade da pele mesmo, né? E agora eu venho aqui, vou tirar, porque já secou. Ó, já ficou totalmente seco. Essa aqui ela trouxe pronta, já. Já trouxe pronta. E a gente... Com as 12 horas de secar. Isso, aí eu vou retirar ela daqui, ó. Ó. E aí eu vou brincando de adesivar. Olha só que legal. E como ela já é adesiva, em quais superfícies? Ela pega bem no vidro, no plástico? No azulejo, aquele box do banheiro, sabe? Que eu quero fazer um monte de peixinho. Quero encher de peixinho pra criançada brincar lá e ficar brincando lá no meu chuveiro. Você sabe que eu tenho até no teto, porque meu neto às vezes ficava chorando porque caía shampoo nos olhinhos. Então eu falava assim, olha pro teto. Aí eu colei uma no teto. Ideia boa. Ó, e aí eu vou brincando de colorir. Olha como é fácil. Acho que dá pra ver aí, ó. Que eu vou tirando... A cara da primavera ficou muito legal. Quando chegou a primavera, eu tava doida pra fazer essas flores. Porque, que nem ela falou, a gente... Ela tem flores até hoje, viu, gente? Porque isso aqui é lavável. Não é decorativo, não. Isso aqui, gente, vocês vão poder, ó... Acho que o Carlinho não tá em casa. Ele deve ter ido dar aula, porque eu pedi pra ele e ele não mandou ainda. Você pode simplesmente lavar os copos. Eu tava falando aqui, enquanto a gente tava fora do ar aqui, que a minha neta fez de Natal. E nós estamos no mês de setembro, gente. E os copos que ela fez, é aqueles copos de requeijão, sabe? E esses copos de requeijão... É pra você pôr a branca. É. Porque ficou a laranja perto da laranja, né? Então, eu vou tirá-la daqui, ó. Aí você tá vendo que legal? No começo, dá pra ainda você tirar e colar de novo. Vamos pôr uma azul? Vamos. Vamos. Vamos trocar. É que eu fui pegando, ó. Olha que lindo que fica, gente. Imagina isso aqui, ó. Com o suquinho ali dentro, um suquinho de laranja. Vai ficar de mexerica, né? E aqui também dá pra colocar a rendinha. Gente, tem tempo ainda? E olha, é lavável, né? Lavável. Isso que é o mais legal, ó. Ó. Aqui a gente vai colocar, então, a nossa rendinha, que ela tá colando, ó. Ó, ainda está fixando. Ainda está fixando. E aí a gente tem que respeitar a colagem da cola. Isso. Né? Você lê lá no rótulo quanto tempo de secagem. Você tem que respeitar essa secagem. Eu até vou passar aqui também, ó. Lembrando que dá pra você, tá vendo? Já vai decorando do jeitinho que você quiser, ó. Aqui eu tô fazendo, já colando de uma outra maneira, tá vendo? Ó. É, eu gostei também, no limite. Igual você fez com aquela verde ali no laranja. Ficou legal, ficou? Ficou muito legal. Então, e aí você vai brincando de decorar, gente. Isso aqui é a parte mais prazerosa. Quando você vem, a sua criatividade põe ali, ó. Naquilo que você tá fazendo. E olha, a Eliane Tanelli sabe quantos anos faz que eu tenho essas flores coladas lá na minha janela? Muitos. Quanto tempo faz? Uns 15 anos? Por aí. 15, 16 anos. Eu limpo o vidro e já aconteceu. O que que eu fiz? Você sabe como que eu descolei do apartamento pra levar pra casa quando eu mudei pra lá? Não, o que que você fez? Eu passei o secador. Ai, meu Deus! Passei o secador, ficou meio molinho. Aí eu fui, desgrudei e grudou de novo. Eu não precisei passar nem cola. Olha, uma ideia bem legal também que dá pras pessoas fazerem é ela fazer as rendas pra vender. Ah, igual você sabe. Aí vem o lado empreendedor, ó. Olha esse que legal. Olha aqui, ó. E aí, ó, dá pra você fazer, ó, várias, ó. Tá com preço aqui, ó. Pra você fazer e vender, ó. Aqui eu vou colocar um pedacinho que faltou, ó. Até vou cortar já daqui, ó. Mas não é legal, Rita? Dá pra você falar assim, ah, mas eu não quero decorar porque eu não consigo vender. Você não consegue vender a peça pronta? Não tem problema, você empreenda. Ah, você consegue fazer a renda pra vender, consegue fazer as peças pra vender decoradas com a renda. Enfim, mostra aqui pra ele, Lili. É, deixa eu mostrar aqui, ó. Só pra ver que ela tá completando. Então, os desenhos se encaixam, né? Você só tem que ver direitinho aonde é que você tem que colocar pra poder fazer o encaixe e pronto. Inclusive, ó, tem até uma diferencinha de cor aqui, ó. Mas que é imperceptível. Olha que lindo que ficou, Rita. Ficou lindo mesmo. Você gostou? Eliane Tanelli conosco. Amei as ideias das suqueiras. Você pode fazer isso no seu filtro, você pode fazer isso nos vidros que você deixa a amostra na sua cozinha, do jeito que você quiser. Zé, me dá um beijo. Obrigada. Eliane Tanelli, inclusive, esses adesivos são Eliane Tanelli. Por que eu falo isso? Porque se você observa que não tem o nome, então aqui ela tá falando que dá certo. Eu tô testemunhando que eu já tenho o meu adesivo lá na minha janela há mais de 15 anos. E tá lá, bonitinho. Eu vou mandar a foto pra vocês. E ainda tem aquela estrelinha com glitter. Ai, meu Deus. Olha, nós vamos fazer coisa de Natal, gente. Me aguarde. Adecibo de Natal. Gente, essa mulher não para de jeito nenhum.